Oi gente, tudo bem com vocês? E eu estou andando, porque eu tô indo lá embaixo, meu marido chegou com esse ursinho pequenininho e uma cabeça de gato imensa. Peraí gente, deixa eu parar de gravar andando, peraí. Pronto, eu cheguei aqui embaixo pra mostrar pra vocês, que eu sei que vocês também amam pelúcias, então ele achou esse ursinho. Ele é bem pequenininho e bem fofinho, e tá manchadinho aqui, ele vai ficar limpinho. E essa cabeça de gato imensa, gorda e fofinha, os olhos de bolinha, vamos rezar por isso aqui ser, dá pra tirar com acetona pra ser esmalte, porque esmalte consegue tirar. Dá com a orelhinha assim, sofreu um pequeno acidente aqui na cabecinha, e eu vou lavar e deixar ele limpinho. E tem também uma bonequinha, ela tá ali, vou pegar pra mostrar pra vocês. Essa bonequinha aqui, e ela está assim, bem danificada, tá com tinta, essa tinta com glitter, e acho que tá saindo... A minha voz indo embora também. Eu acho que tá saindo a cor do cabelinho dela, porque colou alguma coisa. E tá assim, e está pintadinha assim, opa, não, mostra as partes, não, pode não. Então ela tá assim, ela é tipo aquelas Baby Alive pequenininha, eu acho, a mãozinha também, aqui eu acho que é esmalte, vou cobrir aqui. Aqui também deve ser esmalte, e ela é muito fofinha também, ele achou os três juntos, vou colocar eles aqui. E eu vou começar lavando, porque hoje tá um dia lindo de sol, e rapidinho vai lavar, vou lavar e vou secar, e vou reparar o que tá ruim. Eu amei essa cabeça de gato, e esse ursinho pequenininho, ele é bem fofinho, ele é assim, ele é molenguinho. Então eu não vou encher ele com plumante, vou lavar primeiro com sabão em pó, os dois. E depois eu tenho que colocar no cloro, gente, mas eu vou esperar meu marido chegar de novo. Eu tô fazendo isso pra não mexer no cloro. E ele é fofo, eu amo esses ursinhos de pelúcia pequenininho, e essa cabecinha de gato imensa também. E essa é a nenenzinha, que vai ficar uma princesinha, não é, bebê? Bem-vinda, viu? E aqui está a cabeça, que eu pensei que fosse uma cabeça de gato, gente, não é? É um gato inteiro, e ele é gordinho, e ele tem rabinho. E eu descobri só na hora que eu fui colocar na máquina de lavar. E eu só centrifuguei na máquina, eu lavei ele na mão, deixei um pouquinho de molho, né, primeiro. E ele tem um rabinho, gente, é muito gordinho. E já tá sequinho, com o sol de ontem, mas aqui eu vou ter que costurar. Eita, tá saindo as coisas de dentro, a alma do gato está saindo. Aí tem a orelhinha, que precisa costurar também. E o ursinho está aqui. Aí eu vou dar uma penteada nele, pra ele ficar fofinho. Esses estão cheirosinhos que eu coloquei amaciante. Eu não costumo colocar amaciante nos bichinhos de pelúcia. Mas eu coloquei nesses, e estão bem cheirosinhos. E agora... Estão sequinhos já. Porque fez um sol... Agora o tempo fechou. Fez um sol... Ó, agora o tempo tá fechado. Fez um sol bem forte. Então, gente, isso aqui é um gato gordinho, bem fofinho. E aqui é o rabinho dele. Então, vamos lá pra dentro, gatinho. Porque você já secou, tá sequinho. Aí eu vou costurar a orelhinha. Então, vamos pra lá. Vou tirar o ursinho também. E agora eu vou tirar todo o plumante. Porque esse plumante é aquele que fica embolado. Ele não é macio. Aí eu vou tirar e vou colocar plumante novo. E tem muito plumante, gente. Esse gato tinha muito conteúdo. Tem muito plumante. Então, eu vou comprar aquele que é bem macio, que é siliconado. Esse aqui, ó, ficou cheio de bolinha. Parece umas nuvenzinhas, ó. E meu gatinho gordão ficou murcho, gente. Daqui a pouco eu vou encher ele de novo. Mas esse saco cheinho de plumante, ó. Aí ele tá murchinho. Depois é só colocar o plumante e costurar. A pelúcia dele é muito boa. E saiu aquela mancha. Eu acho que aquela mancha devia ser cola. Alguma coisa assim. Cola com glitter. Esse aqui eu vou jogar fora. E, gente. Eu saí, fui correndo. Comprar esse saco de plumante. Parece um travesseiro. Paguei 21 reais. Eu não sei quanto vem aqui. Não sei. A quantidade. Mas. Ah, tá aqui, ó. Peso. E ele é fibra de poliéster. Então, ele não embola. Ele é assim, ó. E agora o meu gatinho murcho, sem conteúdo. Tá aqui. Que eu tirei todo aquele plumante que tava feio. Todo bolado. Aí eu vou preencher ele agora. Eu não achei caro. Porque vem bastante. E eu sempre tô usando pra colocar nas bonequinhas. Então, eu não achei caro. Mas parece muito um travesseiro. Dá pra deitar aqui, ó. Deitar aqui e dormir. E olha aqui, gente. Meu gatinho fofinho, gordinho de novo. Costurei aqui em cima. E ele tem esse rabinho fofinho também. Eita, minha bebê caiu. E aqui está a bebezinha. Que eu arrumei. Eu repintei o cabelinho dela. Tirei toda aquela tinta. E coloquei essa roupinha. E um pepezinho. Mexi na sobrancelha um pouquinho. E tô colocando a meinha dela. A única coisa que ainda não saiu foi essa manchinha aqui do esmalte. Eu tirei o esmalte, mas manchou o vinil. Então, eu vou colocá-la agora no sol. Eu vim só mostrar ela assim, bonitinha, pra finalizar o vídeo. Pra mostrar pra vocês. E agora ela vai tomar um banho de sol. Não é pequena? A tia vai tomar banho de sol. Tem brinquinhos. Então, ela já está limpinha. Vou tentar tirar aqui. Tá com dupla face colado na boquinha dela. Mas limpei a boquinha. Limpei aqui a lateral também, que estava suja. E ficou lindinha de novo. Eu aumentei um pouquinho os cílios também. E o PP é esse. Esse é o PPzinho dela. Vou baixar a luz pra mostrar que ele é bem... Ele é bem rosinha. Ó, é bem rosinha. E é o formato de um rostinho de um ursinho. Aí, aqui é só colocar assim. Com muito cuidado, na boquinha da bebê. Ficou assim. E também coloquei um lacinho, ó. Eu pintei. E coloquei um lacinho. E está só... A sua chupeta está torta, a bebê. Peraí. Não pode ficar torta, não. Tem um toque, gente. Coisa torta. E aí, continuou torto. Vou deixar ela assim, o PP. Aí, coloquei esse macacãozinho. Que ele é uma bebezinha bem pequenininha. E meinhas. E aqui, ela está perto do gatinho. O gatinho estava de costa. Deixa eu aumentar a luz. Muito fofo, gente. E a pelúcia dele é bem fofinha também. E eu amei esses olhinhos de bolinha. E esse focinhozinho bem rosa. Rosa orelhinhas. Então, a pelúcia está limpinha. Minha nenê também. E o ursinho está aqui com a Emily. Dá licença, filho, um pouquinho. Obrigada. A Emily já está com o ursinho. Eu deixei ele assim, bem molinho mesmo. E bem fofinho. Eles estão cheirosinhos. Então, aqui são as patinhas. Vou sentar ele perto da bebê. Vou tirar aqui do olhinho dele. Os pelinhos. E ele é assim, pequenininho e fofinho. Então, esses foram os achados dessa semana. E eu amei, gente. Eu amei. Eu amo pelúcias. Eu sempre vou amar bonecas. Olha o Nicolas brincando com o gato bolinha. É a Marie, filho? Olha o gato bolinha. O Nicolas já gostou para deitar em cima dele. Fofo, né, filho? Filho, dá tchau aqui. Dá todo mundo com saudade de você, filho. Isso, bonitão. E é isso, gente. Gato bolinha ali com o Nicolas. E espero que vocês tenham... É a Marie mesmo. A cara da Marie. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Dá tchau, filho. Dá tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.